E aí galera, começando aqui um vídeo do YouTube, nosso primeiro vídeo, aí pulamos aqui. Bom gente, vai ser ensinando a fazer um bug da FEC. Vai ser assim gente, você tem que ter o chamar a droga, você tem que ter o chamar a droga, aí você chama em cima da FEC. Quando você chamar, vai aparecer, aí você demora um minuto nas pastas, você sai, aí quando você contar um minuto, aí você entra de novo. Aí vai aparecer um drop, aí você tem que pular nele. Aí você pula nele. Aí é o nosso ensino do meu amigo Breno, viu? Estáví aqui, meu irmão. E aí você tem que tenta? É... O queita é o queita. E aí é mais um vídeo da Lola. É... É. 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 É Vamos lá. 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 Vamos lá.